Muito bem, mais uma PP, uma prisão em aberto, um mandato de prisão em aberto, sendo cumprido pela 3ª Companhia do São Simão, aqui em Vazia Grande, pela Polícia Militar, foi preso Alessandro dos Santos, 30 anos, lá no Água Vermelha, ele foi capturado porque o serviço de inteligência da polícia já estava no calcanhar dele, para onde ele ia, a inteligência foi, até que hoje, lá no bairro Água Vermelha, a Polícia Militar conseguiu colocar a mão nele. Eu fui conversar com ele, dou um doce para quem me enviar, olha o que ele falou para mim. Você não quer falar, não? Isso vai te ajudar, você tem outras passagens? Nada? Só essa? Você não tem turma brasileira, nada? E essa está aberta por causa de quê? Hein? Eu não sei porquê que toda vez os caras não querem falar, tão errado, tão comandado de prisão em aberto, mas não querem falar nada. A polícia não quis gravar a entrevista, dessa vez, mas nos deu como é que foi. Acionada a inteligência, estava atrás dele, acionou a terceira companhia do São Mateus que foi até lá. Pegar ele e trazer aqui para fazer o boletim de ocorrência. Agora, como você vê nas imagens, ele está sendo levado pela Polícia Militar lá para a delegacia de capturas, com imagens do Jonathan Carioca para o TV de Notícias.